E aí DJ Cris, fonte do funk, que ele pica, manda pra elas DJ Cris, fonte do funk, porra, cego líder aí, piranha DJ Cris e o K9 tá lançando só pra aquelas que tem disposição DJ Cris e o K9 tá lançando só pra aquelas que tem disposição Vai, desce com a bunda no chão Calma aí Cris, calma aí Cris, calma aí, calma, calma, calma Só com a bunda no chão, bunda no chão Não adianta se esconder, o Limpio vai te achar Não adianta se esconder que o DJ Cris vai te achar Eu não sou bicho papão, mas hoje eu vou te pegar Eu não sou bicho papão, mas hoje eu vou te pegar Te pegar, te pegar, hoje eu vou te pegar E aí DJ Cris, fonte do funk, que ele pica, manda pra elas DJ Cris, fonte do funk, porra, cego líder aí, piranha DJ Cris e o K9 tá lançando só pra aquelas que tem disposição Que tem disposição Vai, desce com a bunda no chão Calma aí Cris, calma aí Cris, calma aí, calma, calma, calma Só com a bunda no chão Não adianta se esconder, o Limpio vai te achar Não adianta se esconder que o DJ Cris vai te achar Eu não sou bicho papão, mas hoje eu vou te pegar Te pegar, te pegar Hoje eu vou te pegar Te pegar, te pegar Hoje eu vou te pegar Te pegar, te pegar Hoje eu vou te pegar Eu não sou bicho papão, mas hoje eu vou te pegar Te pegar, te pegar Hoje eu vou te pegar